Hum, todos nós um dia vamos partir, mas esse vídeo foi bem complicado de fazer. Nele você vai conferir 15 famosos que partiram de forma cruel, quando menos esperavam. Mas quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal agora, dá uma força pro canal. O bloco social, começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo falando sobre famosos que faleceram de forma cruel, quando ninguém esperava com o ator Brendon Lee, o filho do Bruce Lee. Durante as filmagens do filme O Corvo, em 1993, o ator deveria levar um tiro de feicina em uma cena, mas havia uma bala de verdade, deixada acidentalmente na arma. Brendon foi atingido no abdômen e morreu 10 horas após uma cirurgia, aos 28 anos de idade. Ele e o pai foram astros do cinema que partiram super jovens e até hoje fazem muita falta. Poderiam ter rendido muito mais na história do cinema. A atriz americana Britton Murphy foi uma das mortes que mais chocou Hollywood. Ela faleceu em 2009, aos 32 anos, sobre uma suspeita de overdose. Porém, poucos meses depois de sua morte, seu marido foi encontrado morto na mesma casa onde ela faleceu. Em novas investigações, foi descoberto que os dois morreram em decorrência do mofo da casa ou de um envenenamento. Até hoje, muita coisa se discute, muitas idas e voltas sobre como teria acontecido a morte de Britton Murphy. Será que foi assassinada, envenenada ou morfo mesmo? A atriz brasileira Daniela Pérez, bom, quase 30 anos se passaram e até hoje muita gente lamenta sua morte. Que aconteceu durante o período de gravações da novela de Corpo e Alma, escrita pela própria mãe, a Glória Pérez. Daniela foi assassinada pelo companheiro de filmagens, o ator Guilherme de Padua, que já cumpriu a pena e hoje está solto. É pastor evangélico. A gente, o público, é quem ficou com saudade e lamentando quantas outras histórias Daniela poderia ter gravado. Essa agora é uma história um tanto quanto inusitada. A do ator, escritor David Kadaheim, americano, astro de séries de Kung Fu, exibida principalmente na década de 1970 e dos filmes da série Kill Bill. Kahandine morreu em 2009 em decorrência de asfixia durante a masturbação. A prática, chamada de asfixiolofilia, tem o objetivo de reduzir o fluxo de oxigênio no cérebro para aumentar a intensidade do orgasmo. Estima-se que cerca de mil pessoas morrem a cada ano só dos Estados Unidos fazendo essa prática. Já teve famoso também falecendo aqui no Brasil assim. A cantora da banda Dickberry, Dolores Orodian, nos deixou super jovem aos 46 anos em 2018. Muito tempo o público esperou para saber a real causa da morte da cantora que conquistou o mundo inteiro. Esses irlandeses, bom, cantaram inclusive aqui no Brasil. Depois de mais de seis meses de investigação, a polícia concluiu que Dolores bebeu um pouco demais enquanto estava na banheira de um hotel em Londres e, infelizmente, acabou se afogando e, sem reação, não sobreviveu. Nessa história tem também uma das princesas mais queridas do mundo, Grace Kelly. Nos anos 1970, início dos anos 80, era considerada uma das mulheres mais lindas do cinema e do mundo. Ela teve um AVC enquanto dirigia nas estradas de Mônaco, do Principado de Mônaco, lá na Europa. Tinha 52 anos, o cinema chorou, o mundo inteiro chorou e, até hoje, vários documentários sobre a história dessa grande mulher e grande atriz repercutem no mundo inteiro. Fez muita falta, muito linda, vale a pena conferir as fotos dela nas redes sociais. De tantas ausências, talvez a morte de Isadora Dukan, famosa bailarina e atriz dos anos 1910, até hoje repercute tanto. Isadora morreu enforcada em 1927, quando estava em um carro conversível e seu cachecol ficou enroscado na roda do carro. Ela tinha 50 anos e os Estados Unidos inteiros choraram a morte dessa famosa bailarina e atriz, numa forma tão triste e cruel, enforcada pelo próprio chalé no carro quando estava passeando. Que pena. Vamos lá. A gente chega a Loalva Braz. Ela, que foi cantora do grupo Kaoma, cantou para o mundo inteiro e chorando se foi e conquistou o mundo inteiro. Chegou onde muitos cantores brasileiros até hoje não chegaram. Pois é, mas ela morreu carbonizada em 2017, aos 63 anos. Ela tinha uma pousada em Saquarema, no Rio de Janeiro, a pousada foi assaltada, os bandidos levaram ela dentro do seu próprio carro, depois tacaram fogo no carro e ela foi encontrada carbonizada e sem vida. Que pena. Uma grande cantora animou muita gente. Já ele, o Marvin Gaye, era um dos cantores de rap, cantores da música americana e até hoje entre os mais famosos de todos os tempos. Depois de enfrentar problemas com a gravadora, o cantor se mudou para a casa dos pais e ameaçou cometer suicídio várias vezes. Marvin discutia frequentemente com o pai, um pastor evangélico, e numa dessas brigas, em 1984, o pai lhe deu um tiro com a arma que Marvin Gaye tinha dado a ele de presente. O cantor tinha 45 anos na época e até hoje muita gente que ama seu estilo musical lamenta sua morte tão precoce. Lembra da brincadeira fatal da asfixia durante o orgasmo que matou um ator aqui no Brasil e outro ator nos Estados Unidos? Pois é, o cantor da banda australiana INXS, Michael Hutchins, também morreu com essa brincadeira erótica, exótica e fatal. Ele tinha 37 anos em 1997, quando foi encontrado sem vida em Sydney, na Austrália, tentando brincar desse orgasmo que vai mexer com o corpo e mexer com a cabeça e que mata tanta gente. 37 anos, muito jovem pra partir. E você, se uma cigana lesse sua mão e dissesse que você iria morrer afogado, você teria medo? Pois é, a atriz americana famosa Natalie Hult teve medo sim depois que sua mãe se consultou com uma cigana e a cigana disse que ela iria morrer afogada. E foi o que acabou acontecendo. Em 1981, ao cair de um barco onde passava o feriado de ação de graças, Natalie acabou falecendo aos 43 anos afogada. Como assim ela tinha medo? Como assim uma cigana teria previsto sua morte? Que pena. Chegamos a um apresentador super conhecido, principalmente lá nos anos 1980, Steve Irving. Steve apresentava o programa O Caçador de Cocodilho na TV australiana. Em 2006, quando filmava um documentário sobre animais marinhos, foi atingido no coração pelo ferrão de uma raia e morreu na hora, aos 44 anos. Muita gente chegou a curtir vários programas do Steve aqui no Brasil que fizeram muito sucesso, não só em terras supinequins, como no mundo inteiro. Mas morreu, infelizmente, de forma cruel e inesperada. A gente chega agora a um grande escritor, principalmente lá nos anos 1900. O Tennessee Williams, autor de O Bom de Chamar do Desejo, morreu engasgado com uma tampa de frasco de colírio. Em 1983, o uso do álcool e de drogas teria contribuído com a morte e reduziu os reflexos para se aliviar da tampinha. Williams tinha 71 anos na época e muita gente até hoje, como assim, morreu engasgado com uma tampinha de colírio? É, que pena. Partiu jovem. E em nossa lista, a gente chega agora a uma das maiores cantoras da história dos Estados Unidos e, por que não, do mundo inteiro. Whitney Houston. Pois é, já faz 10 anos que ela partiu. A cantora morreu na banheira do Hotel Beverly Hills, nos Estados Unidos, em decorrência de afogamento, possivelmente decorrente de uma doença cardíaca ou consumo de cocaína. Em fevereiro de 2012, aos 48 anos, sua filha, Bob Christina, morreu em 2015, depois de passar mal seis meses em coma após ter sido também encontrada inconsciente em uma banheira, dessa vez em casa. Mas, com certeza, todos eles devem estar descansando em paz e, como foi bom, saber um pouco da história deles. Mas não esquece, curte o vídeo, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais, Raibroom ou Bloco Social. Um beijão, tchau, tchau.